Várias vezes aqui na central eu adoro soltar essa frase icônica minha, que karma é foda, karma é foda, e é aquela coisa, karma demora as vezes, pode demorar um pouquinho alguns dias, mas o karma vem, e vem a cavalo, e é justamente isso que tá acontecendo, porque recentemente, nos últimos dias, nas últimas semanas, a Twitch tem sido fortemente debatida e criticada, devido a criação do seu conselho consultivo de segurança, um conselho de streamers que a própria Twitch criou, pra poder debater sobre a questão de moderação, pra poder debater sobre a questão de comunidade em geral, e todo mundo pensou, não, isso daqui vai ser uma coisa positiva, não, vai ser uma coisa legal, até, é claro, a internet tomar consciência e começar a compartilhar os clipes incríveis de um dos membros do conselho, que é a Ferociously Steff, que é uma streamer cervo, feroz e fofinha, de acordo com ela, né, ela é uma streamer trans cervo, que se considera um cervo, um veado, literal, animal, literal, e que soltou coisas incríveis, como chamar gamers de supremacistas brancos, falou que temos que remover todos os chats de voz de todos os jogos, pra poder parar com assédios e outras coisas, e é claro que a internet não ficou quieta. E acredite, depois que a internet começou a se pronunciar e ficar contra, né, essa pessoa no conselho, ela foi lá e falou, a Ferociously Steff falou, respondeu numa altura soltando uma frase incrível, eu tenho o poder, e olha só, a própria Twitch entrou no meio desse debate, e acabou por refutar ela ao vivasso. Galera, quem falou com vocês é o Alain da Central, e agora eu acho, vamos passar pra vocês esse karma que tá foda, velho, o karma que tá foda, e que refutou ao vivasso, assim, na lata mesmo, sem bota. Exato, a Twitch vem sendo criticada, ela emitiu um comunicado, que a gente vai mostrar todo ele pra vocês, e basicamente é engraçado, porque a própria Twitch tá refutando quem ela escolheu pra colocar lá, e as próprias falas também lá da Twitch, nesse comunicado, tem algumas coisas que não são muito certas no posicionamento deles, porque ela mesma, a própria streamer faz isso, e a Twitch tá tipo, sei lá, fechando os olhos, sabe? Então eu acho esquisito isso, no mínimo, eles tem que mudar isso o mais rápido possível. Exato, nós vamos passar pra vocês todas as atualizações, vamos explicar esse caso por completo, mas antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo a esse vídeo, a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra às sete da noite, então clica no sininho pra não perder nada. E galera, pra entender essa história melhor, eu recomendo que vocês assistam a esse outro vídeo da Central, que a gente postou recentemente, poucos dias atrás, que a Twitch passou de todos os limites. Nesse vídeo a gente explicou toda a história da Ferociously Steph, né, como ela mesma se chama, uma adorável e feroz streamer trans cervo. Então, ela é uma garota trans, que acredita fielmente que ela é um cervo, que ela é um animal, um veado, literal. Ela até já falou, né, que ela gosta de sair no quintal dela e ficar saltitando e comendo grama. Enfim, aquela coisa, né, apesar de a gente achar estranho, cada um faz o que quiser da vida, contanto que você não esteja causando mal pra ninguém, o problema é seu, concorda? Só que, ela conseguiu ofender e passar de hipócrita pra diversas pessoas, porque com a criação da Twitch, desse conselho consultivo de segurança com alguns streamers pra poder moderar melhor a sua comunidade, a galera investigou e viu que essa Ferociously Steph já soltou muita ladainha. Então ela falou que acha que muitos gamers, é tudo supremacista branco, falou que tem que deletar os chats de voz nos jogos, porque por causa do chat de voz tem muito assédio, falou que só mulheres e minorias sofrem problemas com toxicidade na internet. Então assim, é uma hipocrisia, e a galera tava reclamando, outros streamers estavam reclamando, e a galera não aprovou, por quê? Ela tá ali, o quê? Pra moderar, né? Pra poder representar interesses, mas também ser justa, ser igualitária. E claramente isso não estava acontecendo, já que apenas alguns grupos estão sendo representados, apenas alguns grupos estão sendo debatidos. E ela soltou muita ladainha, especialmente da questão da parte, né, de pessoas supremacistas brancas. A galera foi atrás, a galera reclamou, um monte de gente, um monte de streamer falou sobre esse assunto, e cara, ela respondeu recentemente em live stream, e a resposta foi fantástica. A resposta já rendeu muitos memes, e a galera é claro que não curtiu. Em uma live stream recente, ela falou, abre aspas, E eu não vou a lugar nenhum, eu tenho poder, e eles não podem tirar isso de mim. Confira esse clipe fantástico da íntegra. E eu não vou a lugar nenhum, eu tenho poder, eles não podem tirar isso de mim. Ah, eu sou muito. E eu sou происходит, eu sou, professora e diversidade. E eu vou vir para as pessoas malvores e malvores Se você é uma pessoa realmente malvada, eu vou estar contra você Perfeito E a Twitch me está endorsando para fazer isso Ela mesmo disse que a Twitch está dando esse poder para ela Para ela poder fazer isso e moderar E ela disse que se você for uma dessas pessoas que prejudica falando coisas prejudiciais Ela vai atrás de você Porque ela tem o poder E aí eu te pergunto Isso não é hipocrisia? Porque coisas que ela falou aqui são tão ruins quanto as que outras pessoas falam também E está todo mundo errado que fala esse tipo de coisa Inclusive ela Então ela tem o poder, ela está sendo meio hipócrita aqui E ainda, né, depois vem a resposta da Twitch Exato, porque hipocrisia é pouco Adorei essa parte aqui, abre aspas Eu represento moderação e diversidade Cara, onde que teve moderação quando ela falou que gamers são supremacistas brancos, cara? Onde que ela representou a moderação quando ela falou que só mulheres e minorias sofrem com toxicidade na internet? Mulheres sofrem, concordo Minorias sofrem, concordo E todo mundo que joga League of Legends também Porque, meu Deus, o que xingam naquele jogo não está escrito, velho Então assim, cara, toxicidade em jogo online, em chat de voz, é todo mundo basicamente Exato E ela soltou esse discurso de poderosa, né, rainha do funk Não vou sair daqui Dama de Temer, né Não, não renunciarei Exato Não podem tirar isso de mim E, mano, nesse momento em que ela foi lá, né, estufou o peito, falou que é a fodona A Twitch, depois de alguns dias, cortou essas asinhas dela, mano, adorei Recentemente, um comunicado do Emmett sobre o Conselho Consultivo de Segurança foi dado no blog oficial da Twitch Foi lido aqui, olha só que coisa magnífica Semana passada, anunciamos a formação do nosso Conselho Consultivo de Segurança Um grupo de criadores da Twitch e especialistas em segurança online Que reunimos para ajudar com questões relacionadas à confiança e segurança na plataforma Desde então, observamos diversas discussões e recebemos diversas perguntas E também notamos algumas preocupações Eu quero fazer alguns esclarecimentos para ajudar todos a entender a nossa lógica Em relação ao papel do Conselho e nossos planos futuros E aí eles falaram, né, que a função do Conselho é aconselhar, oferecer perspectivas Participar de discussões com as equipes internas em relação ao trabalho Ajudar a manter a comunidade segura e sadia Eles tomam decisões de recrutar conselheiros de opiniões fortes E, em tese, o que eles falaram é A função do Conselho é dar pitaco, é opinar Eles deixam bem claro que é a Twitch que manda, ponto É a galera que trampa na Twitch que vai tomar as decisões Só que o Conselho tá ali pra virar e falar Tá, mas eu acho que tal coisa É literalmente isso Eles não são moderadores Não são, tipo, funcionários da Twitch São apenas galera que dá pitaco Sim, sabe qual que é o meu problema com isso? É que eles escolheram pessoas que têm lados Por que eles não pegaram pessoas que pensam em todos? Pensam na plataforma como um todo, entende? Mano, uma pessoa que fala que o chat dela tem vários supremacistas brancos porque jogam videogame Ela tá tentando, tipo, não unir a comunidade, mas sim separar fazendo esses tipos de discurso, velho Imagina se fosse o outro lado falando isso É isso que eu fico impressionado Se eles querem uma pessoa que dê conselhos, que dê conselhos que sejam agregadores pra todos da plataforma Porque a Twitch não é só minoria A Twitch tem vários públicos Tem homem, tem mulher, tem LGBT, tem héteros Então tem que ser pra todo mundo, mano Engraçado porque alguém que deveria tá ponderando e moderando isso de maneira igual Tá o quê? Querendo causar segregação, né? Não, vamos tirar o chat aqui Não, porque é supremacista branco Mano, não faz o menor sentido, tá ligado? E aí ele passou, sim, uma coisa fantástica Que, olha só Informamos na publicação do blog que o Conselho deve nos ajudar a tratar de uma variedade de coisas Incluindo aconselhamento sobre novas políticas e incentivo a hábitos saudáveis pra transmissões Mas não fomos tão claros em relação às tarefas nas quais o Conselho não vai se envolver E aí é aqui que ele solta o verbo Os membros do Conselho não irão tomar decisões de moderação E não terão acesso a nenhum detalhe ligado a casos específicos de moderação Eles não são funcionários da Twitch e não falam em nome da plataforma Nós valorizamos as suas opiniões e o seu direito de compartilhá-las Mas eles são agentes independentes que terão opiniões que podem não ser as mesmas compartilhadas pela Twitch Por funcionários da Twitch ou mesmo por outros membros do Conselho Ainda assim, acreditamos que uma diversidade de pontos de vista irá tornar o Conselho e suas recomendações mais fortes E definitivamente melhores pra nossa comunidade Em outras palavras, a galera do Conselho tá ali pra dar opinião, pra dar um ponto de vista diferente Mas eles têm zero poder Então, como que eu fico numa situação dessas? Eu sinto muito, Moça Cerva, eu sinto muito, Ferociousness Left Mas assim, você não tem poder algum Ela falou, né, eu não vou a lugar nenhum, eu tenho poder, eles não podem tirar isso de mim Mas vai tirar o que, mano? Você já não tem poder Ela só tá ali pra opinar, tá ligado? Isso aqui vai ser só a opinião dela Eles podem ouvir ou não e acatar Claro que se a Twitch acatar alguma opinião dela um pouco mais forte nesse quesito Com certeza a galera vai cair matando Isso é certeza Mas eu já fico feliz de que provavelmente isso não vai passar por nada, sabe? A não ser que a Twitch tenha um viés lá e tal Mas isso a gente não pode dizer porque a gente não sabe exatamente o que vai acontecer daqui pra frente Mas eu espero que isso seja aplicado mesmo Que a Twitch não escute coisas desse tipo que ela fale, né? Que ela seja justa e que a moderação seja feita de maneira justa pra todo mundo É isso Exato, porque eu fico feliz só de ver essa refutação, tá ligado? Sim, sim Só de ver e falar, não, você não tem porra de poder nenhum Você tá aqui pra dar a sua opinião, tá ótimo, mano Porque assim, não se trata de uma questão de jogo de interesse Não se trata de esquerda, direita, homem, mulher, hétero, LGBT ou trans Tipo, não importa isso Importa de uma questão de Você tá querendo pagar de poderoso, mas você não é poderoso Tá errado, tá ligado? Assim, eu acho fantástico ver isso sendo refutado E de qualquer maneira, eu não concordo com as perspectivas dela Não concordo com as coisas que ela falou Mas, se ela vai ser um membro do conselho E se isso vai agregar alguma coisa Que ótimo, tá ligado? Porque eu acho, por exemplo, importante ter um representante LGBT Ou trans, em geral, ali no meio Pra poder justamente falar a perspectiva da comunidade No meio ali, tá ligado? Porque se você não tiver pessoas que possam ser porta-vozes dessas opiniões É difícil de você poder ajudar esses grupos também, tá ligado? Eu acho que é que nem representatividade em games Eu acho representatividade importante Mas tem que ser feito de qual maneira? De uma maneira justa, natural e sem lacração O que a gente acabou de ver aqui com o caso dessa streamer Foi o quê? Lacração Não, eu tenho poder Não, vocês vão ter que me engolir Mano, não é assim que funciona, tá ligado? A gente espera o quê? Moderação e decência em você tratar todo mundo com igualdade Não aconteceu isso daqui E o karma veio a cavalo Mas, eu só espero que a partir de hoje, né? A Twitch demonstre que essas palavras não são palavras vagas E que realmente eles estão ali pra opinar Pra poder dar novas perspectivas E não pra ficar pagando de gostosão ou gostosona Só porque tá membro de um conselho, né? Nesse ponto aí eu acho também que pode colocar uma galera lá Que tenha esse lado Que represente os LGBTs, trans e etc A minoria Concordo também com você Mas embaixo ali no comunicado diz assim, ó Não toleramos bullying ou assédio de qualquer tipo E vamos continuar a tomar medidas contra Contas que tenham esse tipo de comportamento E ela chamou os gamers de supremacistas brancos Então, pra mim, ela se encaixa aqui E ela não deveria estar no comitê Ela específica, né? Mas outra pessoa eu não vejo nenhum problema Porque opiniões diferentes a gente tem que ouvir todos os lados Eu acho que é um debate e etc Mas no caso dela, eu acho que ela passou do ponto Que a hipocrisia rolou solta, né? Sim É verdade, é foda Bem, eu só sei que eu fico feliz de ver essa resposta da Twitch Uma das poucas em que a Twitch tá sendo decente Tá sendo ponderada, de fato Tá sendo totalmente moderada E que a justiça tá rolando Agora vamos ver se isso vai se transformar em uma realidade Ou se essa é mais um papinho pra tentar, né? Apaziguar a toda essa situação Essa polêmica que tá rolando na plataforma, não é? De qualquer maneira, galera Agora que vocês estão cientes Do que vai acontecer de verdade, né? Do pronunciamento oficial da Twitch Do posicionamento de ambos os envolvidos nessa polêmica Eu pergunto pra vocês Qual que é a sua opinião em relação a tudo isso? O que vocês me dizem sobre esse conselho? Vocês acham que esse conselho vai fazer alguma coisa? Ou é só, tipo, enfeite? Vocês acham que as coisas vão mudar? Ou vai continuar toda a mesma coisa? Deixe a sua opinião nos comentários E bora debater, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever E clicar no sininho de notificações Pra não perder nenhuma novidade Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White Muito obrigado pela sua atenção Espero que vocês tenham um ótimo dia Uma boa sorte nos campos de batalha E até mais, valeu!